Sou Jaime Drummond, carioca no mundo, adoro viajar e conhecer novos hotéis, mas tem aqueles que a gente tem vontade de repetir muitas e muitas vezes. É o caso desse daqui, o Bill & Cool, em Mykonos, que eu venho desde a inauguração e a cada ano que eu chego, eu me surpreendo ainda mais. A boteca cheia aqui do Bill & Cool já começa no carro quando eles vêm te buscar no aeroporto. A primeira vista, o que chama atenção é a fachada branca, simples e charmosa, bem típica de Mykonos. Mas por dentro, o design é moderno e ao mesmo tempo bem aconchegante. Esse aqui é meu quarto, que, como todos os outros, tem esse vistaço. A piscina é o coração do hotel. Em volta dela fica o bar e o restaurante, que por acaso é reconhecido como um dos melhores da ilha. E se você é daqueles que não consegue ficar sem treinar, tem a academia e o spa, que também é bem legal. Recentemente, eles abriram o Bill & Cool Coast, um hotel mais afastado, com poucas suítes e todas de frente para o mar. O lugar é bem tranquilo, ideal para casais que preferem passar do dia no hotel tomando o sol com toda mordomia e curtindo uma cozinha grega espetacular. E mesmo estando em pontos diferentes da ilha, os dois hotéis têm carros com motoristas, 24 horas à disposição para você circular à vontade. Tem um cara aqui que não gosta de aparecer nunca, mas eu vou ter que apresentar porque se não fosse ele, ele não desistiria. É o Théo, meu amigão daqui de Mykonos, que foi o sujeito que inventou o Bill & Cool, é o dono desse hotel e ele me aguenta todo ano. Como você ainda pode me ver todo ano? É muito difícil, mas já eu uso isso. É como uma droga, sabe? É como uma... Você não pode... Você precisa... Claro, eu preciso. Uma vez por ano é importante. Pega a distor. Eu trabalho a distor. À tarde, esse carrinho de gin tônica circula pela área da piscina com um mixologista preparando drinks personalizados para você brindar o pôr do sol. Gente, chegou a hora de ir embora. Despedi desse hotel, que é meu hotel, vou contar pra vocês, favorito de coração. Mas a gente volta ano que vem. Deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal e me acompanhem no Instagram, e no Instagram, Carioca no mundo. Valeu e até a próxima. Efekanishto! É quase um japonês, né? É um japonês, né? É um japonês, né? É um japonês, né? É um japonês. Obrigado. Obrigado. Eu amo você. Saga Pompoli.